Para o dia de hoje eu preparei um vídeo especial, aproveitando esse momento de chegadas e partidas, eu estou aqui no Grand Central, que é um ponto muito importante de Nova York, porque tem metrô, tem várias estações de trem, e também é um ponto turístico e histórico muito importante. O que está rolando aqui? Grand Central Cinema, um evento para relembrar e celebrar todas as cenas e as produções cinematográficas que já foram feitas aqui, porque esse lugar é muito lindo, é muito inspirador e é um ponto muito importante de Nova York, então é óbvio que já foi cenário de muitos filmes. Então durante o dia eles vão passar as principais cenas que já foram gravadas aqui, é muito legal, porque você pode acompanhar, assistir as cenas dentro do próprio local onde elas foram feitas, isso é muito louco. E eu também vou conversar com algumas pessoas que vão me explicar o que está rolando nesse festival e você vai acompanhar tudo com exclusividade aqui no Rai Santo. Então vem comigo! Vou te mostrar aqui, ó, onde que eles estão passando os filmes. Olha só que legal! Então vamos fazer um um dia film festival hoje para celebrar Grand Central e os filmes. É uma oportunidade para nós filmes juntos, para gravar filmes juntos, para gravar filmes juntos entre Grand Central e toda a história. O que é seu favorito? Para mim, não é uma questão. O Fischer King tem a verdadeiríssima cena. Primeiro, é Robin Williams, que está esperando por essa mulher que ele veja todos os dias ao mesmo tempo, come through the main converse em Grand Central. Ela passa dentro do espaço e, em sua mente, o espaço transforma into essa absolutamente bonita dancehall. Então, eu sei que é uma pergunta profunda, mas diga-me um pouco sobre a relação entre Hollywood filmes e Grand Central. Bem, a Hollywood chegou ao tempo de Grand Central e de novo. Primeiro, recreando-o na era de Hollywood, como chamamos de estúdio, que foi em aproximadamente os anos 1920s para os anos 1950s e 1960s, eles reconstruíram o Terminal de Grand Central, tão difícil como isso parece acreditar, com grandes partes dele, em estúdio. E então, começando nos anos 1950s, mas realmente ganhando velocidade nos anos 1980s e 1990s, filmando-o em locais na estúdio, reconhecendo que é um dos lugares mais famosos do mundo, e que, porque é um Terminal, que é um lugar que é sobre o movimento e o movimento, e porque é tão grande, e porque é tão espetacular, que é um lugar incrível natural para a grandeur e excitement e a misterio da música. Nós somos muito amigas, mas você tem que lembrar que nós somos um grupo de transporte, e que nós somos um grupo de transporte, e que nós somos um grupo de transporte, e que nós somos um grupo de transporte. Então, nós apenas acomodamos a produção de transporte, quando isso não hinderá a operação. Se você precisar de colocar uma grande parte do floor, overnight é muito fácil. Você vai começar a partir de 8 pm, quando a noite vem, você vai começar a set-up, você pode começar a filmar, você pode começar a filmar, com tighter shots, e que as a noite progressa, você pode ser mais ampliado. Então, até 2 am, a building actually closes. A lot of people não realize que a terminal closes, mas ela faz, de 2 a.m. a 5.30. Então, até 2 am, nós temos total control, mas você tem que ser fechado e fechado e fechado por 4 am, para que nós podemos secar e fechado antes de fechado. Então, é uma janela muito larga quando você tem controle completo.